Apoio House On, a Home Store. Nosso assunto agora é Feira do Livro de Porto Alegre. Vamos agora à Praça da Alfândega, centro da capital, onde está a Lívia Guilhermano. Boa tarde, Lívia. Tudo bem? Como é que está a chuva? Está afetando o movimento aí pela feira? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Pois é, antes de falar da movimentação por aqui, olha só como está o tempo no centro de Porto Alegre. Chove bastante. Quem passa por aqui, é claro, vem com uma sombrinha ou um guarda-chuva e aproveita aqui as áreas cobertas para não se molhar. Agora a gente vai mostrar para vocês como está a movimentação. Não é muito grande, é claro, já é esperado para um dia de chuva, mas tem gente sim aqui olhando os livros, comprando também. E vamos tentar conversar com alguém. Olá, tudo bem? Tudo bom. A chuva não atrapalhou? É bom vir com chuva, mesmo com chuva, para a Feira do Livro? É, sempre é bom vir, né? Tem bastante promoção, tem que aproveitar agora. Você veio procurar algum livro especificamente? Não, não, estou procurando mais cebos mesmo, alguns títulos meio antigos que não se encontra mais em livrarias, né? E pelo preço também. Encontrou boas ofertas? Encontrei. Tá bom, muito obrigada. Bom, e milhares de pessoas circulam aqui pela Feira do Livro de Porto Alegre nos 17 dias de evento. Mas será que há um perfil do frequentador da feira? Pois é, o que a gente vai saber agora na reportagem da Clarissa Lima. Na Feira do Livro de Porto Alegre, a variedade de títulos de obras é proporcional à variedade de pessoas que frequentam o evento. São milhares de visitantes que se cruzam no deslocamento de uma banca à outra, cada um com sua história de vida e um motivo para estar aqui. A chegada do primeiro filho foi a razão para este jovem casal visitar a feira. O futuro papai, incentivado pela futura mamãe, quer aprender com os livros sobre a paternidade. Pra ele vai ser bom, né? Que aí já vai aprender um pouquinho, né? Como lidar com criança. Primeira viagem não, que a gente costuma criar os irmãos, às vezes, e daí a gente aprende um pouco. Mas o da gente é outra coisa, né? Já o objetivo desses dois irmãos é bem diferente. Theo, de 12 anos, tem fome de leitura e está em busca de uma obra de ficção científica. Tô tentando achar um livro, só que eu não tô achando. Qual é o livro? É o livro 2 da série Academia Jedi. Já o caçula, de 8 anos, tem fome é de comida mesmo. Tô gostando mais das comidas que tem aqui. Muitos visitantes da feira vêm de longe. O Alfredo é psicólogo, porto-alegrense, mas está fora da capital gaúcha desde 1997. Ele vive em Paris, onde ele atua na área de psicologia, e veio pra uma conferência aqui na capital, justamente na semana da Feira do Livro de Porto Alegre. Alfredo, o que tu tá achando da Feira do Livro? Ótimo pra mim, tá sendo um prazer. Fazer muitos anos que eu não tinha visto a Feira do Livro, ou seja, uns 15 anos, eu acho. Não conhecia toda essa extensão, então é um prazer que tenha coincidido essa conferência nesse período do ano, né, então caiu legal. Esse público tão diversificado e às vezes difícil de classificar é observado por Sônia Zanqueta, que há quase 20 anos atua na coordenação da feira. Nós temos público de todas as faixas etárias, de todos os segmentos da sociedade, de todo tipo de interesse. Nós temos, mais ou menos um terço do nosso público vem de outras localidades, o que mostra que a feira é muito amada não só pelo porto-alegrense, como pelos gaúchos, né. Recebemos também visitas de outros estados, sobretudo os estados mais próximos dos países vizinhos, né. Todas as pessoas, por mais diferentes que sejam, que têm em comum o gosto pela leitura, sabem do que um livro é capaz. Dá um panorama completamente diferente daquilo que tem no dia a dia, seja filosofia, seja até um livro de romance, ficção, ele te ensina a pensar de outra maneira no dia a dia. Apoio House On, a Home Store. E nós vamos novamente à Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre, para falar com a Lívia Guilhermano. Lívia, é com você que tem mais informações. Marcelo, vamos falar de histórias? Eu vou ler um trechinho rapidinho para vocês. A importância de uma família unida. Era uma vez, em um dia muito ensolarado, uma menina muito linda, chamada Lívia, cujo apelido era Lili. Todas a adoravam, pois ela era muito inteligente, carinhosa, bonita, gentil, e tinha um lindo sorriso. Bacana, né? Pois é, essa história não é minha, não, apesar de eu também me chamar Lívia. Essa história é da Eduarda Tomazel, que está aqui ao meu lado. Ela escreveu durante o tempo em que ela estava internada no Hospital da Criança Santo Antônio, na Santa Casa de Porto Alegre. A história da menina Lívia está no livro Metamorfose II, Histórias de Nossas Vidas, que reúne crônicas, poemas e contos de 20 pacientes internados no hospital, mas que já receberam alta. E é o caso da Eduarda. Então vamos conversar com ela. Eduarda, conta pra gente que história é essa, a história da menina Lívia. É a história de uma menina chamada Lívia, né, cujo apelido era Lili, que ela tinha um balanço na casa e ela adorava brincar muito. Daí a sua irmã mais nova, né, ela queria brincar junto, só que ela não deixou. Daí sua irmã ficou internada no hospital e daí que a Lívia começou a dar mais importância pra ela e percebeu que ela fazia parte da sua vida. Daí quando Lívia saiu, quando sua irmã saiu do hospital, Lívia começou a dar mais importância, começou a brincar com ela. E daí a mãe delas ficou muito feliz, né, pois tem uma família unida muito importante nos dias de hoje. Que bacana, né? Fala então da importância da família. E como foi receber esse convite de escrever uma história? Ai, foi muito bom. Fiquei muito feliz. Também publicar num livro, não é mesmo? Foi a primeira vez? Foi. Descobriu a escritora. A tua mãe tava me contando, a mãe da Eduarda tava contando antes, que tem uma torcida grande pra que ela seja a escritora no futuro. Tem esse desejo, Eduarda? Sim, tenho. Tá certo. Muito obrigada. Aqui ao meu lado também está a Ilda Simões Lopes, que é a coordenadora do projeto... Ilda... Ilda... É, do projeto Metamorfose. Ilda, como é que foi então esse trabalho com as crianças no hospital, de despertar, né, o escritor nelas? Uma caminhada, uma caminhada que já vem mais ou menos há três anos e que nasceu do desejo da direção do hospital de levar arte para o hospital da criança. E, casualmente, esse era um desejo meu, enquanto professora de criação literária, e muito consciente da força da palavra escrita no auxílio à transformação da pessoa, eu tinha muita vontade de levar isso para adolescentes, crianças, em tratamento de saúde. De que forma você percebeu que ajudou no tratamento das crianças a aproximação com a literatura e com a escrita? É incrível. Nós teríamos, assim, vários casos. Agora, um particularmente, que é de um menino que está saindo nesse livro agora, que é o segundo livro, ele tinha saído da UTI com um problema sério e ele tinha perdido os movimentos, e nós começamos a ter contato com ele, e ele apenas, com a cabeça, ele nos fazia que ele queria, sim, trabalhar conosco. E, bem, aí nós, porque nós vamos todas as segundas-feiras ao hospital. Sou eu e mais duas amigas. O projeto Metamorfose é desenvolvido com três professoras, né? E apaixonadas pela arte. E, então, daí eu fui trabalhar no outro quarto, combinamos de voltar na outra semana, e esqueci o material no quarto dele e a Helda, uma das minhas companheiras, foi buscar no quarto desse menino. E, quando ela chegou lá, ele tinha pedido para a mãe sentar a cama, ele estava com o papel, com a maior dificuldade, tentando escrever a letra do nome dele. Ele já é um adolescente, mas aquilo foi um caminho que se abriu para ele, né? E, então, daí a gente seguiu trabalhando e, enfim, ele só conseguiu escrever um agradecimento, que saiu no livro, e agora ele está escrevendo fluentemente. Que bom, então. Parabéns pelo projeto. Muito obrigada, Eduarda. Muito obrigada, Hilda. O livro, então, vai ser autografado às quatro da tarde, no Memorial do Rio Grande do Sul. Gostaria de dizer que o livro é dado, ele é distribuído, porque nós temos o patrocínio da Unicred, e o objetivo é esse, nós distribuímos gratuitamente em todo o hospital, e hoje também ele vai ser distribuído, porque é para mostrar para as crianças doentes que elas podem olhar a vida por outros caminhos também. Tá certo. Muito obrigada. Parabéns para vocês. Bom, e a gente fica por aqui, então. Mais informações da Feira do Livro, no segunda edição, às sete e meia da noite, e nós voltamos amanhã, à uma da tarde, no canal aberto. Marcelo, é com você. Apoio House On. A Home Store.